Muito boa noite, rapaziada. Luiz, liga aí, tá tirando, ai, nossa, minha cabeça, minha cabeça, mano, minha cabeça, liga, Luiz, tá chegando, tá metido, nossa, velho, minha cabeça, mano, do céu, ai, cacetovski, mano, começando o vídeo de trollagem nesse canal, mano, porque toda vez que eu vou trollar alguém, eu acabo me ferrando, nossa, só, mano, vocês conseguiram ver a pancada que eu dei? Mano, se vocês conseguiram ver aqui nos comentários, que, meu Deus, que partida eu dei, agora é mais ou menos uma hora, uma e meia da manhã, nessa média de horário, velho, a minha irmãzinha veio dormir em casa comigo, tá ligado, eu falei com a minha irmãzinha gravar um vídeo comigo, a gente dormindo na outra casa antiga, comigo, ela arregou, ela arregou, esse vídeo eu vou gravar ainda pra vocês, mas ela não quis, então eu falei pra ela dormir aqui nessa casa aqui mesmo, até porque ela nunca tinha dormido aqui ainda, e ela agora, nesse momento, está dormindo, velho, amanhã de manhã, e eu vou gravar um vídeo, acordando a minha irmã, como que vocês querem, Tito, que susto, bom dia, tô gravando, sabe o que é que é o vídeo? A gente vai comer pizza a noite inteira, boa, boa, já tá chegando, tá? Então tá bom, então, dá um beijo, boa noite aqui na mãozinha, uma beijinha, uma coisa muito gostosa, que nem meia, uma coisa mais linda, ué, tô gravando, que tá chegando a pizza de madrugada, boa, né? Boa. Gostoso? Tá com fome? Então tá bom, então, já já vai chegar, eu te acordo, tá? Boa. Te amo, tá? Até amanhã, dorme com Deus. Ué, eu comi a pizza. Não, até daqui a pouquinho. Aham, tá bom. Fala de pizza, já tá pensando que tá aqui a pizza, já vai sonhar com pizza. Boa noite, dorme aí, já já a pizza vem. Beleza? Então tá bom, então, assim que a pizza chegar, eu te acordo. Mano, falou em pizza, ninguém resiste, velho. Falou em pizza, a pessoa vai realmente achar que vai chegar em pizza, mas amanhã, eu vou trocar minha irmã, dormindo, vou jogar água na cabeça dela, vou jogar, não sei o que vou fazer, tá ligado? Mas amanhã a gente vê, também vou já me preparar pra dormir, e ver. Ai, tô ansioso por amanhã. Meus amigos, eu tava deitado, eu gravei até um storyzinho deitado com a minha irmã, e é o seguinte, fiz uma enquete lá no meu Instagram, falando assim, ó, eu acordo minha irmãzinha linda, como amanhã de manhã? Como eu vou acordar ela? Acabei de gravar, e eu coloquei aqui na enquete, trollagem ou café na cama? E aí, rapaziada, trollagem ou café na cama? O que vocês querem? Mano, a rapaziada do meu Instagram tá 70% trollagem. E aí, Tito, vai ser trollagem ou vai ser café na cama? Mano, amanhã a gente vai descobrir isso aqui, e com certeza vai ser trollagem. Então, gente, muito boa noite pra gente, até amanhã, pra mim vai passar uma noite inteira, mas pra vocês, rapaziada, já já tô de volta, demorou? Muito bom dia, rapaziada, já estou com a Dani aqui, chegou um monte de material aqui pra começar a arrumar meu quarto, e minha irmã ainda está dormindo, ou seja, os caras precisam arrumar o projeto do meu quarto, e a minha irmã está dormindo, rapaziada, eu te dei uma grande ideia, a Dani já até pegou, que foi o quê? Ah, tá. Vai, vamos ver se vai. Conta quantos vai, ela falou aí, o Paulinho. Um balde. O balde estava lá, e ele teve que pegar, porque eu esqueci. Deixa é claro, que eu não tenho nada a ver com isso, tá, Léo? Daniel, como você é maldosa, como você vai jogar um balde de água na minha irmã? Ah, tá, e tá um frio. E tá um frio, meu Deus do céu, eu juro, tá um solzinho, mas esse solzinho tá enganando, porque tá um frio, rapaziada. Só que ela tem um sorriso pesado igual você, né? Vamos encher no quarto do Gui. É isso, vamos encher no quarto do Gui, porque vai que ela acorda, porque... Já não sei lá, porque eu gravei até no Instagram, você viu no Instagram, Dani, você me segue? Eu sigo, eu comenta as folhas lá. Então, rapaziada, de verdade, o público do meu Instagram, enquanto você vai enchendo, aí, Dani, eu vou mostrar o quanto que tá hoje de manhã. Vai. misericórdia, que torneirinha que mais fajú tem que ir. Vai ficar um 312. É, eu acho que tá bom assim, vai enchendo. Rapaziada, eu vou me matar, vai. Mano, se ela lavou o cabelo, ela ia ficar mais brava, porque o meio tem isso. É mesmo, né? Tem. Ó, aqui, ó. Ó. Ó, eu selecionei café da manhã, tá? Mentira, eu vou ver? Não. Eu vou ver? Você colocou café da manhã, você colocou trovagem? Café da manhã. Aham, duvido. É, eu acho que tá bom, né? Esse aqui é um cantão já. Ó, vamos colocar todas as coisas do Gui aqui dentro? Vamos. Só pra, tipo assim, tipo... Tá, então vai. Um pouquinho disso. Isso. Um malbeczinho? Que bom. Bom, né? Vamos ver, fica cheirosa, né? Vai ser uma água bem cheirosa, Tita, pode ter certeza. Vamos colocar um pouquinho desse líquido aqui. O que é que é creme totalizante? Isso, pra cor de cabelo, melhor? melhor não, né? Passeio de dente? Não? Lívio? Gui, não mata eu. Parece que eu tô trovando duas pessoas juntas ao mesmo tempo. Melhor não, né? Misericórdia. Eu não pode falar essa palavra, né? Editor B. É. Uma pastinha? Uhum. Um toquizinho, né? Toquizinho de pastinha. Travado. Aqui, ó. Aí agora, o toque final, o toque final, o toque final. Segura aqui, Dani, rapidinho, que eu tenho o toque final perfeito. Ah, não, Leo. Eu tenho o toque final. final perfeito. Nossa, vai ter que arrumar seu quarto, querido, boa sorte. Alô. Nossa, velho. Nossa, você foi ruim agora, eu pensei que era só uma aguinha. Não, é uma água cheirosa. Nossa, na hora que você quer... Enfia a mão aí, tenha coragem, enfia a manheta. Na hora que eu te mando, na hora que você quer na casa da minha irmã, mano, eu vou levar o rolo, porque assim que cair, eu vou enrolar ela no rolo. Nossa, você manda som muito. Nossa. Deixa aqui. Não é melhor eu levar o rolo, porque vai cair no chão? É mesmo. Você tem uma ótima ideia, É top. Esse é a gola. Vai, boa sorte. Quero você. Não, não quero ser, não quero ser responsável. Qual a coisa foi obrigada. Olha isso aqui, afazera. Já que é igual uma bosta na cara da pessoa. Ai, pesado, né? Mano, essa aqui tá no... A gente não tem o que fazer. Mas tá cheiroso. Tá cheiroso, é Malbec. É Malbec, fala. Não sei. Não sei. I love you. Vou levar um gale. Um negócio assim dela, mas... A gambiarra que eu tenho que ir no meu quarto a fazer. No meu quarto a ficar pronta. Nossa, tá tendo tão boasinho, ó. Nossa, mano, que bocheira! Mãe do céu! Bom dia, Letícia! Eca! Letícia do céu! Ai, tá indo na minha bunda! Credo! Comeu papel higiênico usado, velho! Olha isso aqui, mano! o que que é isso? O que é que é isso? O que? É uma misturinha. Tinha na minha boca. Ai, que bojo! Tinta do céu! Tinta do céu! Eu... 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 Você vai ser assim mesmo? O vídeo é dela! Você sabe como... Eu só tô ajudando a Dani! Não! Eu só tô ajudando a Dani, Letícia, eu prometo! Não! Fia do... Você sabe qual que é o vídeo dela? A Letícia fez xixi na cama. Putra, vai ser assim? Você sabe que eu vou ajudar ela, né? Você sabe que pode ter uma vontade, né? Tinta, bom dia! Bom dia! Agora são exatamente... Sua cabeça coçando? Olha o papel higiênico aqui, ó. Bem grudadão, né? Tinta, sabe o que aconteceu? A Dani, ela me acordou. Eu falo bem assim, Léo, vamos atrolar a sua irmã. Eu falei, vamos. Dani, irmã. Ela postou no Instagram dela. Afinal, eu posso provar aqui no Instagram do Léo. O Léo perguntou. E eu votei café da manhã. Ela pegou o meu celular, Letícia. E eu... Com a minha mão, e ela fez assim, ó. Nossa, eu... Nossa, mas... É, sou fotona, cara. Caramba, tu... Cara, foi o Léo que postou? Foi. Foi a Dani, olha o Léo. Foi o Léo que postou. Olha lá, ó. Fica vendo. Olha lá, ó. AAAAAAAH! Vixe! Você dormiu. Olha... Tá, pega! Olha o próximo, Stor. Olha o próximo, olha o próximo. Tem outro? Olha. Você dorme bonitinha. É tão bonitinha. Eu durmo com a boca aberta. É, tô. Oi, meu. Você tem que dar um abraço? Não, você é quase um... Se você quiser, eu seguro ele. Se você quiser, eu seguro ele pra você moia ele. Gente, vamos ver. Ó, parou. Ó, eu estou analisando que minha cama está sendo molhada. É. Agora você se lascou. Olha o que você fez na minha cama, Tita. É, eu me enchei. Você vai me encher? Você vai me encher com a cabeça. É, agora vai ter que lavar o cabelo. Olha aqui, parece um grude. Olha aqui. Não, tá... Não é água normal. É o quê? Não, por favor. Por favor. Ah, é as costas. As costas bem quentinhas. Nossa, ela caiu a cabeça. Só pra não molhar as costas. Pareceu. Nossa, Letícia. Nossa, não vai secar tão cedo. Você sabe que aqui faz frio, né? Não bate sol, né? Isso, Letícia. Eu tô com você, eu te ajudo. Você pegou minha calça pra dormir? Eu fui. E mohou. Eu molhei meu cabelo. Eu queria que eu molhei meu cabelo. Eu vou falar que... Ó, ó o celular molhando, minha gente. Ó, produção. Produção. Ô, meu Deus do céu. Ô, Lino, ó. Quero só falar que eu não tenho nada a ver com isso. Ó. Nossa, Léo, você dá vontade de vomitar. Essa água de privada. Que nojo. Ele pegou? Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu peguei a água da privada. Pô, gente, o cheiro horrível foi na minha boca. Isso daí, mano. Não é água. Eu peguei a água da privada, aí eu peguei o papel de gênero, comecei a dar descarga e fez uma boleira e eu peguei de lá e joguei aqui dentro. Nossa, né? Nossa. Nossa. As duas na casa. Imagina. Eu que ajudei, eu fico imaginando e tava. A gente, tudo que vai e volta. Os dois ainda. Duvido. Nossa, que batalha. Vai. Só chance. Vai. 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 Caiu. Nossa. Ele nem caiu. Cadê? Caiu tudo. Acabou. Ah, eu te dei a chance. Oh, minha. Tava puta, não tem nada a ver com isso. Andando aqui pra louco. Vai. Acabou. Acabou aparecendo. Que dojo, mano. Melhor foi só a cara quando pegou esse bagulho. Não, eu falei. Eu tô com... Por favor. Eu tô com... Vai. Eu tô com a câmera. Eu tô com a câmera. Tá, pega. Meu Deus do céu. Ah, vou bater sua peça. Não é difícil, né, Tita? Tita. Tão trollagem meio sucedida. Trollagem meio sucedida. Sabe por que eu te acordei? Nossa, Tita, tem papel higiênico até aqui agora. Que nojo. Oh, vou te mostrar. Vem cá, vem cá. Oh, vem cá, vem cá. Tudo por da roupa? Oh. Os caras tão aí pra lá... Tá vendo como tá de dia, já? Já é meio dia. Nossa, eu pensei que era sete horas. Tita, os caras vão arrumar o meu quarto hoje. E você precisa desocupar o quarto. Pra gente poder começar a montar o quarto. Ah, é hoje? É. Parabéns, realmente. Viu? E você tá atrapalhando aqui os meus amigos a montar... Desculpa, desculpa, desculpa. Meu caralho. Mano, eu sou um irmão que faz a maldade e ainda ela pede desculpa pra mim. Certo? Tá vendo, né? Tá vendo? Vocês que merecem. Tita, trilagem feita, Dani. Muito obrigado pelo seu vídeo incrível. Família, tudo que vai e volta. Eu tô aqui pra te ajudar. Você sabe, né? A hora que você precisar. Não. Eu sou aqui o... Eu passo o passo tudo, eu ajudo. Eu só ajudo. Obrigada. Tá bom, bebê? Obrigado. Obrigada. É, boa parte. Minha irmã é perfeita. Ela é muito fácil, lá. Ela pede obrigado, hein? Isso aí eu fazeria com você e depois eu fazeria comigo, porque ela é a culpa foi sua, né? Então é isso, rapaziada. Tá bom, deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.